Eles haviam decidido fazer um lanche rápido por ali mesmo, no salão de jogos. As garotas prepararam sanduíches e Miguel trouxe latas de cerveja e caixas de soco. Segundo ele, havia estado no local há dois dias para abastecer as geladeiras e ajeitar o lugar. Paulo, ouvindo aquilo, perguntou. Vocês não mantêm um caseiro aqui para cuidar de tudo, Miguel? O rapaz negou com a cabeça, respondendo. Não, não, na nossa ausência ninguém entra aqui. Ao ouvir aquilo, Clara e Sofia se olharam achando estranha aquela afirmação. Enquanto comiam, Miguel lançava olhares para Clara que correspondia da mesma maneira, já nem tentando mais disfarçar. Conversaram e riram, sendo Miguel que menos interagia, falando somente quando seu nome era citado. Depois da refeição, jogaram algumas partidas de bilhar com Paulo e Miguel, disputando ferozmente um com o outro. Miguel era meticuloso nas jogadas, caminhava ao redor da mesa, analisava as possibilidades. Paulo já era mais impulsivo, preferindo agir com mais agressividade, tentando jogadas menos elaboradas. Sentadas assistindo a partida, as meninas cochichavam entre si. E aí, não vai chegar nele? Clara parecia assustada com a pergunta. Como assim? Quer que eu pareça uma oferecida? Vamos com calma. Tá bem, só espero que não perca a oportunidade pensando muito. De repente, ouviram o som de bolas descendo pelas caçapas. Na mesa, Miguel se mantinha debruçado sobre o taco, enquanto Paulo parecia chocado. Como foi que você fez isso? Perguntou. Encaçapou três de uma vez? Miguel sorriu e lhe disse. Acho que eu ganhei, amigo. Ao ouvir isso, Sofia exclamou. Fim de jogo. Agora vamos para a piscina. Deitada na espreguiçadeira sob o guarda-sol, Clara esfregava bloqueador solar pelos braços e busto. O biquíni novo lhe caía muito bem, se ajustando às curvas do corpo dela. A tatuagem na coxa direita dava um contraste atraente na sua pele morena. Deitada de bruxos na esteira, Sofia havia soltado os fechos do sutiã. Paulo, ligeiramente bêbado, passava loção em suas costas. Miguel gesticulava, parecendo ser uma conversa importante. Desligou, então, o aparelho e caminhou até os amigos, deixando o celular sobre a mesa mais próxima, junto às latas de cerveja vazia e o cinzeiro parcialmente cheio. Clara o observou enquanto ele caminhava e viu que ele tinha ombros largos e braços fortes definidos. Além de que em um dos cômodos da casa havia uma pequena academia com alguns aparelhos. – Que tal um mergulho? – Disse ele ao se aproximar de Clara. – Adorei a ideia – respondeu ela segurando a mão que ele estendia para ajudá-la a se levantar. Os dois saltaram na água de mãos dadas. Paulo, ao vê-los mergulhar, perguntou. – Vamos, princesa. Vamos mergulhar também. Sofia, então, lhe respondeu. – Talvez depois. Por enquanto, continue com essa massagem que está muito boa. – Ah, folgada – resmungou ele. Por volta das oito da noite estavam de volta à casa, onde organizaram um rápido jantar. Paulo cuidava de pedaços de filé na churrasqueira. Miguel e Clara arrumaram a mesa, ajeitando os pratos, copos e talheres. Depois que comeram, as meninas levaram as louças até a cozinha, enquanto os rapazes terminavam de guardar tudo nos armários. Depois de tudo ajeitado, se sentaram na sala para conversar e ouviam um pouco de música. Como anteriormente, Miguel se limitava apenas a sorrir, enquanto os outros falavam, riam, relembravam fatos engraçados. Por volta de uma da manhã, já cansados demais, decidiram ir todos para o quarto. Miguel acompanhou Clara até a porta do dela. – Antes de se despedirem, falou – Se precisar de algo, qualquer coisa que seja, estarei no quarto do fim do corredor, tudo bem? Depois de fechar a porta, Clara vestiu a camisola de seda e se deitou. A janela estava aberta, guarnecida por uma tela anti-insetos. Lá fora, ela podia ver a lua pairando sobre as montanhas, desenhando suas sombras enormes contra o relevo. O silêncio era aconchegante. Tudo parecia de uma tranquilidade incrível. Fechou os olhos e relaxou. O lugar era escuro, rodeado por árvores de troncos úmidos e recobertos de musgo. O solo pedregoso e acidentado machucava os pés. As folhas das árvores se encontravam acima, toldando por completo a luz amarelada do luar e deixando tudo ainda mais sombrio. No centro do cenário, havia um pequeno lago com pouco mais de cinco metros de diâmetro. A água escura e pantanosa começou a borbulhar de repente. Aos poucos, uma mão esbranquiçada e rugosa emergiu. Os dedos em garras abriam e fechavam, destendendo os tendões por baixo da pele branco esverdeada daquele braço. Logo, um rosto brotou das águas, revelando-se aos poucos. Os cabelos pretos escorridos emolduravam a face pálida e manchada de hematomas arrocheados. Os olhos leitosos e sem pupilas eram semelhantes a duas pérolas afundadas em covas escuras e fundas. O corpo se revelou por inteiro, como se erguiram das profundezas do lago por uma força maligna. Era uma garota, ou pelo menos havia sido uma um dia. A criatura então abriu a boca contornada por lábios pretos, deixando-o escapar um bocado de água e um cheiro pavoroso de morte e putrefação. Uma voz gorgolejante então bradou. Saia! Saia dessa casa! Clara acordou apavorada. Seu corpo todo tremia e ela tinha a boca seca. No peito o coração rebombava, dolorido ou aterrorizado. Meu Deus! Que sonho horrível! Gemia ela. Ao se deitar novamente, sentiu a fronha úmida de suor, assim como seus cabelos. Ela então se lembrou do rosto em seu sonho. Teve a certeza que era a mesma garota que ela tinha visto lá na estrada, quando vinham para a chácara. Totalmente desperta, permaneceu acordado olhando pela janela até o raiar do dia. Ao se levantar no sábado, Clara ouviu a casa totalmente silenciosa. Provavelmente estavam dormindo. Caminhou com cuidado até o banheiro duas portas à frente. Mas quando levou a mão fechadora, ouviu o som do chuveiro sendo ligado. Logo em seguida, as vozes de Sofia e Paulo. Com cuidado, ela retornou ao quarto, onde decidiu aguardar até ouvir vozes pelos corredores. No banheiro, Sofia e Paulo estavam abraçados, envoltos pelo vapor da água quente do chuveiro. Você não acha que a gente deveria tornar sério esse nosso lance, princesa? Sofia tirou a espuma do rosto e envolveu o pescoço de Paulo com os braços. Você sabe que não ia dar certo, Paulo. Você é um bagunceiro profissional. Já eu tenho um temperamento terrível. A gente ia acabar se matando. Paulo sabia que aquilo era verdade. Todos os seus relacionamentos sérios haviam acabado de maneira desastrosa por conta das bebedeiras e farras. Vamos, temos de sair daqui antes que Miguel Oclar acorde. Paulo estendeu o braço para alcançar o registro. Mas no momento em que girou para fechar, um jato de água fervente verteu do chuveiro, o atingindo diretamente nas costas. A dor o fez saltar empurrando Sofia contra a parede de azulejos. Apavorada, a garota escutou o chiado que vinha lá do chuveiro, enquanto filetes de fumaça subiam do aparelho. Ajoelhado, Paulo tentava se manter afastado da água. Sofia viu em suas costas a pele queimada e repleta de bolhas. Agarrando a toalha, ela improvisou uma luva ao redor da mão e desligou o chuveiro, se abaixando ao lado de Paulo, que se contorcia em sofrimento. Caramba, o que é que foi isso? Ele perguntava. Não sei. Vamos, temos que sair daqui. Talvez você precise até de um hospital. Sem chance, redarguiu Paulo já se levantando. Não mesmo? Você é quem sabe, mas agora vamos sair. Após se vestirem, o casal deixou o banheiro com Sofia auxiliando Paulo. As bolhas nas costas dele vertiam filetes de um líquido amarelado. Está doendo muito, falava ele. Acho bom então você repensar a questão do hospital, Paulo. Nesse momento, Clara saiu do quarto simulando ter acordado naquele instante. Mas ao ver a palidez de Paulo e a expressão de Sofia, soube imediatamente que algo tinha acontecido.